É triste amar não ser correspondido O coração sobrecalado em braços que erodulvido Sem esperança ficar desiludido O seu castelo transforma tudo em sonhos perdidos Ele implora mas não tem esperança Pois ela é muito ingrata e não lê da confiança Aquela flor em seus braços não alcança E ter cansa com outra mas leve ela na lembrança Esta lembrança fica no coração Ele procura esquecer fugir da recordação Seu novo amor me dá toda paixão Mas a sombra do passado leve ela na soledão Isso acontece a quem ama de verdade Mas pra elas o amor são sempre esvaidade Quando arrepende já é muito tarde E os seus cabelos estão brancos E só resta saudade E os seus cabelos estão brancos E os seus cabelos estão brancos E os seus cabelos estão brancos E a mesma coisa queéreram E as consequências que a quem não geriu Obrigado.